Ontem nós mostramos aqui no TV Fevale Notícias a situação precária das ruas esburacadas de Novo Hamburgo. Hoje vamos mostrar as ações que a prefeitura desenvolve para tentar resolver o problema. A operação Tapa Buracos busca a recuperação de vias da cidade. O objetivo é recuperar o asfalto danificado pela água e pelo próprio fluxo diário de carros. Segundo a prefeitura, as equipes realizam manutenção diariamente e com a trégua das chuvas, este trabalho será intensificado durante esta semana. A gente sempre está com este trabalho, porque os buracos sempre abrem devido à chuva, ao trânsito, isso é constante. A gente está trabalhando nas ruas que têm mais movimento, que é a rua central, mas onde tem trânsito intenso. Nós temos a Pedro Árabos, a Nicolau Beck, Vitor Hugo Cuntes, Rua Ícaro em Canudos, tem a Rua México na Santa Afonso, o Assuncion, essas ruas a gente vai tentar concluir essa semana. Os motoristas devem ter atenção redobrada ao transitar pelas ruas que recebem a manutenção.